Estamos na videoaula 48, exercício 44, braço de articulação, on shape. Aqui está o braço de articulação, em perspectiva, e suas medidas em 2D. Esta videoaula foi sugestão de um aluno. Vamos aqui em on shape, create, create documento, braço 1, criar. Selecione sketch, plano frontal, vamos girar aqui no front. Um círculo, outro círculo. Nesta medida 25, 45. Um círculo, outro círculo. 45, 25. Não precisava desse círculo, eu fiz só como referência. Deste ponto até este ponto, cotas, 90. Um quadrado por um ponto central, na realidade é um retângulo. 25, no comando retângulo, fazemos um quadrado. Mais uma linha, selecione aqui. Daqui para cá, 45 graus, e essa medida, 90 também. Botão direito nesta linha, linha de construção. Um círculo, um círculo, outro círculo. Um círculo, outro círculo. 20, 35. Vamos fazer uma linha daqui aqui. Esta linha é a linha de construção. Offset, selecione aqui, para cima ou para baixo, sem problema. Selecione aqui em cima, digite 15. Selecione aqui. Agora, seguro com o botão esquerdo pressionado em cima da seta. Clico na medida, seleciono a medida. Vamos dar um ESC aqui. Selecione aqui. Estou selecionando em cima da medida, não pode. Agora sim, selecione em cima da cota, e digite 15. Na realidade, é 30. Agora sim, está certo. Na tesourinha, ou digite M, vamos recortar. Agora aqui, vamos fazer duas linhas, que é mais rápido, porque é horizontal. Está mais rápido. Poderia ter feito duas linhas aqui e fazer paralelismo também. 15 e 30. Trim, é a letra M, o atalho. Fica laranja. E aqui está o nosso esboço. É uma peça simples, a pedido de um aluno. Selecione o perfil, simétrico, 30. Selecione os perfis, simétrico, 30. Ative o esboço, extrusão, selecione aqui e aqui, 20, simétrico. Ele criou corpos diferentes, porque eu não pedi para unir, sem problemas. Selecione aqui, operação booleana, e selecione os corpos. Unir, ok. Quando ele fica tudo na mesma cor, é porque ele virou um sólido só. Arredondamento. Selecione aqui. Ele já está com dois. Selecione a face, muito bacana. Ele vai fazendo arredondamento nas faces. Ele já faz em tudo. E vou dar ok. Novamente, agora selecione essas arestas. Muito bacana. Vamos em chanfro. Eu vou selecionar a face. E vou dar ok. Olha que bacana. Ele faz chanfro nas arestas. Novamente, chanfro. Vamos selecionar esta face. Muito legal. Olha o tempo que você ganha. E aí está nosso braço de articulação, aqui no Onshape. Botão direito aqui. Editar aparência. Ele fica nessa cor azul. Você pode deixar ou pode mudar. Mais uma vez, muito obrigado a todas as pessoas que estão assistindo as minhas aulas, enviando mensagens, sugestões, se inscrevendo no canal. Quem gostou dessa videoaula, deixe seu like para me ajudar e ajudar outras pessoas. Mais uma vez, muito obrigado a todas as pessoas de todo o Brasil e de todos os países que estão me acompanhando. Até a nossa próxima videoaula aqui no software Onshape. 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 Onshape.